Os 5 dos 10 peixes marinhos mais bonitos do mundo. Quinto colocado. Peixe borboleta bicuda, Chelmonostratus, é um dos peixes mais bonitos do mundo e também um dos mais populares em aquários marinhos. Ao contrário de alguns exemplos mencionados, ele não é uma espécie ameaçada. Vive em recifes de corais e normalmente se move em pares, exceto os mais jovens que viajam em grupo. Quarto colocado. Peixe palhaço, da subfamília Anfipreoninai, é tão especial, colorido e bonito foi a inspiração para um dos personagens mais conhecidos do cinema nos últimos anos. O personagem de Nemo e seu pai no filme Procurando Nemo. O peixe palhaço tem uma biologia única na qual sempre nasce macho e quando adulto, o maior do grupo tem a capacidade de transformar-se em fêmea. Esses que estão entre os peixes mais bonitos do mundo formam colônias familiares onde o macho é quem protege os filhotes, como no filme Encantador. Terceiro colocado. Peixe-papagaio, da família Ascaridai, é um dos peixes mais bonitos do mundo dentro dos que vivem nos oceanos. Sua boca lembra um bico, mas que ao mesmo tempo eles parecem lábios. Estes peixes não só enfeitam o ambiente em que vivem, mas são muito importantes para a sobrevivência dos recifes de coral, pois eles se alimentam de alguns tipos de algas e outras pragas que podem destruir estes preciosos ecossistemas. Segundo colocado. Peixe Flame Angel, como seu nome em inglês implica, este peixe é todo de fogo, seu vermelho alaranjado vibrante não passa despercebido nem à distância. É como um sinal de perigo que, na verdade, não tem nada de perigoso. O Centropigy loriculus é um peixe com corpo achatado de água salgada que vive abaixo da superfície do oceano pacífico. É facilmente encontrado nos recifes do Havaí e, sem dúvida, um dos peixes mais bonitos do mundo. Primeiro colocado. Peixe Mandarim, Calionimida mandarim, também chamado de dragão mandarim ou dragonete, é um dos peixes mais bonitos do mundo. Ele conta com espécies de penas como nadadeiras e cores tão vibrantes que se parecem com espécies fosforescentes. É encontrado no norte da Austrália e adora se misturar com os recifes do ambiente. É um peixe tropical de pequeno porte com personalidade tímida, que prefere aparecer à noite quando está na hora de acasalar. O peixe mandarim é geralmente encontrado na cor azul, mas também pode ser visto em padrões de laranja, amarelo, roxo e verde.